Então, de novo eu tava conversando com pessoas aleatórias da minha DM, eu não sei porque que eu ainda faço isso. Eu tava conversando com uma mina e ela foi me falando da vida dela e ela falou que com 14 anos foi a primeira vez dela. E que foi dentro de uma geladeira. E eu perguntei, por que? Ela falou, foi ideia dele. Eu falei, nossa, que cara frio, né? Então eu fiquei curioso, admito que eu fiquei curioso e perguntei, como é que foi? Ela falou, tava frio lá dentro. Eu falei, olha só, né? Quem diria? Mas mano, eles transaram onde eu guardo meus frios, onde eu guardo minha mortadela. Só que ele foi além, né? E guardou a mortadela nela. Mas tipo assim, tem tanto lugar pra isso, sabe? Por quê? Mas também não vou ficar julgando, sabe? Às vezes eles não tinham dinheiro pro motel. Só pro frigobar. E daí eu ainda curioso sobre a história, perguntei pra ela, tá? Mas como é que foi depois que vocês saíram de lá? Ela falou, ele nunca mais falou comigo. Pensei, nossa, que arrombado. Ele podia ter dado uma deixa incrível. Ele podia ter chegado nela e falado, então, as coisas esfriaram entre nós. Mas daí eu falei pra ela, olha, relaxa, tá bom? Fica tranquila com isso. Ele só tá te dando um gelo. É, conselhos amorosos. É, né? Eu não queria falar nada, mas parece que essa minha amiga aí entrou numa fria.